Salve! Salve rapaziada! Ele olha aqui embaixo, vamos embora com os porsos Agora aqui só um ruim Tem um pra gravar que não tem nada, viu? É na alta, pescola, né? Vamos pra bela do baixo, vamos ao lenteiro, não vou Vem rápido Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Brava! 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 Meu Deus do céu! Brava! 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 Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Rapaziada sem dormir nada! Ele é o que vai estar rindo! O que vai estar até na frente? O que vai estar rindo? Nossa! A CC por causa do céu! Magando! A CC por causa do céu! A CC por causa do céu! Ele é muito ruim! A gente lá está hoje a pata, por isso não... O carro está dentro de logo, velho O carro está dentro de logo, velho Olha, Clare Passei reto, Guido Chama, atento Tiro, tiro, tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Tiro, 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 tiro Caralho Onde que é a distância? Armando Caralho 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 Tchau.